Olá, eu sou o professor Robson Pires, sou professor titular aqui na Universidade Federal de Tejubá e já possuo 32 anos de magistério, sendo que eu me graduei na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em 1983. Fiz o meu mestrado aqui em Itajubá, em 89, e meu doutorado eu realizei na Universidade Federal de Santa Catarina, concluindo em 1998. Mais recentemente eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos, em 2015, na Universidade, na Virginia Tech, e ao retornar nós colocamos a nossa candidatura a professor titular nessa universidade. Atualmente eu possuo três disciplinas na Universidade Federal de Itajubá, sendo duas no programa de graduação e uma na pós-graduação. Em relação à segunda disciplina, Análise de Sistemas de Energia Elétrica II, a gente ministra aos alunos, essa disciplina tem um objetivo primeiro de realizar planejamento de sistemas elétricos, é a ferramenta mais utilizada no mundo todo para se fazer planejamento da expansão de redes elétricas. E nessa disciplina, então, nós desenvolvemos análise de sistemas de análise de redes elétricas, fluxo de potência, algoritmo de fluxo de potência e cálculo de curto-circuito. O primeiro é para fazer planejamento da expansão e planejamento da operação. E o segundo, evidentemente, é para realizar o cálculo de falhas, para se permitir ajustar a proteção. Essa é a essência dessa disciplina.